E porquê de escolher o Mulher do Fim do Mundo, Belza Soares, acho que eu tive muita dificuldade Na verdade, eu escolhi um disco, não é? Porque poderia ter escolhido vários, pensei no The Shape of Punk to Come dos Refused e no Relationship of Comment de Etta Dragon Que foram na verdade os discos que se calhar mais influenciaram o início de Linda Martini Também pensei no Censored Colors de Portugal Man, porque foi o disco que fez com que eu tivesse vontade de fazer músicas sozinho Mas na verdade a minha vida nos últimos anos tem sido muito esta troca com os afetos que eu tenho no Brasil E mesmo o meu trabalho de solo e não só o solo, também parte do trabalho de Paus também tem tido muita repercussão lá E vamos para lá e vêm de lá para cá Então acho que faria sentido também o disco que se calhar foi o que possibilitou este início de conversa com o pessoal e também com os Paus com o Brasil E foi este disco, a melhor do fim do mundo, porque quem produziu o disco foi o Kastrup, que acabou por produzir depois o EP dos Paus, o LXSP E entrou no meu último disco também e depois uma série de outros acasos que vieram daqui O facto do Bank dos Bulgarians ter produzido o meu primeiro álbum também vem da nossa estadia em São Paulo em 2019 A gravar com o Kastrup e deu a ouvir o primeiro single de Bulgarians desse disco Deu sombra ou dúvida e pronto, ou seja, está na origem de muitas coisas este disco Eu lembro-me de ver o concerto que ela deu no Capitólio, o último que deu em Portugal E eu senti mesmo que estava a ter o privilégio de testemunhar uma força viva da nossa cultura, do mundo no caso Era uma coisa inacreditável, tu tens esta mulher num palco com aquele empoderamento a cantar coisas como É para foder e a fazer os statements que faz nas suas músicas Acho que é impressionante Eu fiquei, sei lá, fiquei vários dias a pensar no Capitólio concerto na verdade E depois, acabou por me ver algum tempo depois E acabou por trazer ainda mais significado à sorte de ter estado ali Mas, enfim, é inacreditável Ter no disco de Paus, no LXSP, alguns samples de cordas que estão neste disco E nesta música, não nesta música, mas na música que abre o disco É, sei lá, nem sei descrever muito bem É um sentimento de privilégio mesmo, sinceramente Eu sempre que vou ao Brasil eu venho de lá muito inspirado Porque me sinto sempre muito pequenino quando lá vou E pequenino no sentido de Há tanta coisa incrível para absorver e para aprender e incorporar de alguma forma Que eu me sinto pequenino, desse ponto de vista Mas é uma sensação boa, não é um pequenino de esmagado É um pequenino de Porra, para onde é que eu vou olhar? Tipo, eu não consigo Não consigo Ir ao encontro de tudo Aquilo que me está a dar vontade de ir ao encontro E isso é inacreditável E talvez por isso Seja um lugar onde eu vá No mínimo dois anos E passe lá temporadas grandes De um mês, um mês e meio Porque a mim traz-me vida mesmo A dada altura este samba punk É uma coisa que me cativou muito Porque para já o samba em si Normalmente na Europa uma coisa mais rock O bombe vai no um, não é? Ali não, vai no dois sempre E este disco tem isso Apesar de ter muito punk também Depois tem ritmicamente essa assinatura E é super interessante E na verdade Este disco e depois de trabalhar com o Castro Que é o produtor do disco Fez-me perceber que Por exemplo, no caso dos paus Mesmo entre as duas baterias dos paus Que já por si só Já tentam retalhar ali uma coisa Uma entre a outra Ainda há mais espaço Ainda há outro espaço Para mais percussão que atravesse Estas duas Este beat e o offbeat Ainda há ali um outro espaço Um outro lugar que é possível E este disco todo mostra nisso Acho que em quase todas as músicas Mas no Mulher do Fim do Mundo Acho que Esse punk Samba Acho que está lá todo Já que estou numa ilha Posso nadar bastante Também apanhar sol Com cuidado Não sei se tem de protetor-se lá na ilha